Como trocar de agente? Você vai apertar esse botão quadrado no centro do controle, esse retângulo no centro do controle e você vai vir aqui em equipe, você vai escolher outro agente que você queira trocar, por exemplo vamos supor que a gente escolheu essa, se você segurar o quadrado, olha o que vai acontecer ele automaticamente vai trocar de agente e você pode trocar quantas vezes você quiser não tem limite de troca de agente e cada agente tem uma habilidade diferente então você pode usar a vontade, para voltar para o mesmo agente, a mesma coisa, aperta esse botão retangular no meio você vai em equipe e a gente vai voltar segurando o quadrado para o mesmo agente que a gente estava antes simples assim, se você está curtindo os tutoriais, se inscrever no canal, são vídeos novos todos os dias até o próximo, valeu! Tchau! 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 Tchau!